Olá, olá meus amores, tudo bem? Olha nós aqui mais uma vez para as orientações angelicais. Você já sabe como funciona? É só você escolher aqui a energia, vai pausar o vídeo, vai fazer aí a sua pergunta para os anjos ou até mesmo, ah, eu quero receber um recado e aí eles vão lhe dar. Olha que magnífico, gente. Olha, para que isso seja possível com frequência, preciso que você coloque o seu joinha, seu comentário é importante demais, o YouTube reconhece que é sim significativo o nosso vídeo, tá bom? E também levando em consideração que você vai poder participar dos nossos sorteios, quando você coloca um comentário, quando você dá um joinha, quando você é inscrito no nosso canal, tá bom assim? Então vamos lá? Quero que você escolha a sua energia, pausa o vídeo, o que você quer, qual orientação você deseja, para que caminho? A energia da pedrinha número 1, energia verde, energia 2, azul, energia 3, amarela, vamos? Vamos lá. Energia verde, a lua, arcângel, raniel, intuições importantes, acontecimentos ocultos, liberte-se do medo que te reprime. Intuições importantes, gente, ou seja, a lua vai influenciar aí nos próximos dias nas suas intuições e vai ser certeira. Prestou atenção? Acontecimentos ocultos, de repente alguma coisa pode estar acontecendo aí, perto de você, que você não sabe explicar, mas tudo tem a ver com o espiritual. Aqui a energia da lua vai trazer para você aí intuição, vai trazer assertividade. Aqui está pedindo para você se libertar dos medos, gente, o medo é aquele sentimento que te faz estagnar, que te faz parar. Quem quer parar? Eu não quero parar, né? A impressão que dá é de impotência quando a gente para. Então liberte-se do medo, liberte-se dos seus medos e conte aí com as intuições, conte aí com os acontecimentos ocultos, não se assuste se acontecer algo aí meio que estranho perto de você. Isso são influências espirituais aí, tá? Energia de número dois. A sacerdotisa Arcanjo Raniel veio aqui para falar. Ouça sua intuição. Nossa, falando de intuição de novo. Tenha paciência, analise cuidadosamente o que você quer antes de agir. Olha só, você quer algo? Não decida de uma forma tempestuosa, rápida, antes de avaliar os prós e os contras da sua decisão. A tua intuição vai lhe ajudar? Vai. Mas a tua intuição, ela não pode ser guiada por você, ela tem que ser guiada pela espiritualidade. Automaticamente, para tudo, peça orientação divina, angelical, antes de agir. Aqui está falando para você ter paciência, ou seja, para você não decidir tudo a sua hora, ok? Aqui está falando também para você analisar, seguir a tua intuição. Se você está baseado na espiritualidade, segue a tua intuição sim. Está calmo, está calma, pleno, plena. Então agora a espiritualidade vai me direcionar. Intuiu? Aí sim, ok? Número 3 é a energia amarela, cavaleiro de terra. Hora de se esforçar em terminar as coisas. Honre seus compromissos, o anjo da guarda. Gente, aqui está falando para você se esforçar em terminar, não deixar nada pela metade dentro do seu trabalho. Gente, começou, foi te dado a missão, termina. Não deixa pela metade, não é porque eu fui fazer outra coisa. Gente, para. Tá? Aqui está falando para você honrar seus compromissos. Você deu a tua palavra, cumpra. Você falou que vai pagar alguém? Deu a data? Não deu para ser aquele dia? Entra em contato, dá uma satisfação. Mais honra. Tenta honrar seus compromissos. Anjo da guarda. Aqui está falando que você tem uma energia perto de você. É hora de você sintonizar essa energia, acender uma velhinha aí de conexão com esse anjo, esse guardião. Eu não vejo nem como se fosse um guardião. Eu vejo como se fosse uma força espiritual angelical perto de você. Anjo da guarda. É, um guardião no sentido de guardar. Está te guardando, está te protegendo. E detalhe, vi livramento aqui para vocês, tá? Isso é muito bom. Livramento. Já agradeça a ser uma velhinha de conexão aí com o seu mentor. Tá bom? Ó, um beijinho de luz para vocês. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau.